O que é o Partido Político? Olá, no vídeo de hoje o objetivo vai ser falar a respeito dos partidos políticos no Brasil. Nesse sentido, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou enfatizar os aspectos jurídicos de um partido político e na segunda parte eu vou fazer alguns comentários sobre a análise política do sistema partidário brasileiro. Então a primeira coisa a se entender é o que é um partido político. E basta nesse sentido se ter em mente que um partido político é uma instituição cujo objetivo central é representar o cidadão. E daí já se tem a primeira ideia que é básica quando se fala em partidos políticos e em sistemas eleitorais. Quem representa o cidadão, do ponto de vista jurídico, não é o eleito, não é o candidato. Quem representa o cidadão sempre é o partido político. Ou seja, o cidadão brasileiro quando ele vai votar, ele não está votando no candidato. E isso não importa qual cargo. Se é um cargo para o executivo, se é um cargo para o legislativo, se é no âmbito federal, no âmbito estadual ou no municipal. Sempre no Brasil, então, é necessário ter essa ideia de que sempre no Brasil, quando o cidadão vai votar, o voto dele num primeiro momento está contando para o partido ao qual o seu candidato é filiado. E isso é importante por quê? Porque isso vai trazer reflexos depois no resultado da eleição, que esses reflexos são decorrentes do sistema eleitoral brasileiro, mas sobre o sistema eleitoral eu vou falar em um outro vídeo. Então, nesse aqui, voltando para o âmbito dos partidos políticos, relembrando, então, a primeira e principal função de um partido político é representar o cidadão. Isso fica explícito até mesmo quando a gente olha para a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, no artigo 14, parágrafo 3º, estão ali destacados os critérios de elegibilidade. Traduzindo, são os requisitos mínimos para que um cidadão, no exercício dos seus direitos políticos, possa concorrer a algum cargo eletivo. Então, nesse sentido, no artigo 14, no parágrafo 3º, no inciso 5, está lá explícito que um dos critérios é a filiação partidária. Ou seja, o cidadão, para que ele possa vir a ser eleito, e eu diria até, para que ele possa vir a se candidatar, ele precisa ser filiado a um partido político. Então, daí já se tira a ideia de que quem representa o cidadão vai ser o partido político. E existem outros elementos, também, especialmente no âmbito da Lei 9096-95, que é a Lei dos Partidos Políticos. Existem, então, nesta lei outros elementos, alguns deles eu vou comentar aí durante esse vídeo, que comprovam essa afirmação de que cabe ao partido político representar o cidadão. Então, essa seria a primeira e mais importante função de um partido político, que é representar o cidadão. E, nesse sentido, a representação, olhando de um ponto de vista, no primeiro momento, jurídico, ela se dá, como todos sabem, por meio da eleição. Além disso, existe uma segunda função, que é a função de garantia da governabilidade. Ou seja, os partidos políticos, e essa função é uma função mais política, né? Os partidos políticos, então, eles têm a função de garantir essa governabilidade. E o que é a governabilidade? A governabilidade corresponde à capacidade que o poder executivo tem de pôr em prática o que ele quer, de fazer o que ele quer, de pôr em prática as suas políticas públicas. Como se sabe, o poder executivo não governa sozinho. Quer dizer, um presidente, um governador ou um prefeito, eles não governam sozinhos. Para governar, eles precisam do apoio dos seus respectivos poderes legislativos. E, nesse sentido, então, é aí que vai entrar a estrutura partidária que vai favorecer ou vai prejudicar essa governabilidade. Mas, antes de falar dessas duas funções em mais detalhes, eu quero aqui levantar algumas questões referentes ao processo de formação de um partido político no Brasil. O partido político, ou o artigo da Constituição que trata dos partidos políticos, é o artigo 17 da Constituição. E, nesse sentido, então, a criação de um partido político é vista como um direito político, como exercício de um direito político. E o artigo 17 traz, logo no início, a frase de que é livre a criação, a fusão, a incorporação, a extinção dos partidos, de partidos políticos no Brasil. E eu quero enfatizar aqui, então, o fato, a primeira parte, logo a primeira, a segunda palavra, que diz que é livre a criação de um partido por qualquer cidadão que esteja no exercício dos seus direitos políticos. E é importante destacar isso, por quê? Porque esse fato dessa liberdade é um dos elementos, claro, que vai fazer com que, no Brasil, hoje, no mês de novembro de 2013, existam 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E existe esse tanto de partido por quê? Porque, como diz a Constituição, é livre a criação de partidos políticos por qualquer cidadão, desde que resguardados alguns elementos. Ou, em outras palavras, significa dizer que os partidos políticos têm alguns limites. Então, os partidos não podem interferir na soberania nacional, os partidos não podem se colocar contra um regime democrático, os partidos não podem se colocar contra o pluripartidarismo, não podem se colocar contra os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Feitas essas ressalvas, então, qualquer pessoa pode criar um partido político. Lembrando sempre que, quando eu digo qualquer pessoa, qualquer cidadão, no exercício dos seus direitos políticos. Como que se dá a criação de um partido político? Um partido político é criado da seguinte forma. Isso aí está lá na Lei 9096-95, no seu artigo 8º. O processo de criação do partido político passa por dois momentos. O primeiro momento, que eu chamo de momento civil, que é aquele momento em que os seus fundadores registram o partido no cartório de registro de pessoas jurídicas, aqui em Brasília. Então, essas pessoas, esses fundadores, e a lei estabelece lá no seu artigo 8º, a Lei 9096, no seu artigo 8º, estabelece que os fundadores precisam ser em número mínimo de 101 pessoas. E essas 101 pessoas, elas precisam estar distribuídas em pelo menos nove unidades da federação. Então, essas 101 pessoas, elas redigem uma ata de fundação do partido, elas, então, levam essa ata, levam esse documento com suas respectivas assinaturas, mais uma cópia do diário oficial da União que publicou o estatuto, bem como seus dados pessoais, e fazem o registro, então, desse grupo. Vejam que esse grupo não é um partido político ainda, é um grupo que tem personalidade jurídica, do ponto de vista civil, mas não é um partido. Então, esse grupo faz esse registro, e a partir desse momento, então, está concretizada a primeira etapa, ou a primeira parte da criação, do processo de criação de um partido político. Feito isso, essas pessoas, então, que agora possuem esse registro civil, digamos assim, elas precisam obter o apoio de 0,5% do eleitorado nacional, 0,5% dos votos válidos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, E esse 0,5% do eleitorado precisa estar distribuído em pelo menos 9 unidades da federação, sendo que em cada uma dessas 9 unidades da federação, deve existir pelo menos 0,1% de votos válidos ali. E essa regra, ela está também na Lei 9096,95, no artigo 7, parágrafo 1º. Então, nesse sentido, eu repito aqui, sintetizo o processo. O partido 1º, ele faz o seu registro civil, corresponde a 101 pessoas registrando o partido, em seguida, esse partido busca o apoio de 0,5% ou do número de assinaturas correspondente a 0,5% dos votos válidos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados, em âmbito federal, portanto, em âmbito nacional, sendo que esse 0,5% precisa estar distribuído em pelo menos 9 unidades da federação, e em cada uma dessas 9 unidades da federação, deve existir pelo menos 0,1% de votos válidos de assinaturas, correspondentes ao número de votos válidos daquela unidade da federação. Atualmente, quer dizer, repito, estamos em novembro de 2013, esse número corresponde a mais ou menos 492 mil assinaturas. Ou seja, para o partido deixar de ser aquela associação civil e passar a ser efetivamente um partido político, ele precisa ter o apoio de pelo menos 492 mil eleitores distribuídos nas 9 unidades da federação no Brasil inteiro. Então, de posse dessas assinaturas, essas assinaturas são validadas pelo juiz eleitoral, uma vez validadas, o partido, então, se dirige ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, e lá ele pede, então, o registro do partido. E aí o TSE, então, valida essas assinaturas e, uma vez validadas, o partido passa a existir oficialmente. Então, é necessário lembrar até aqui duas coisas. Em primeiro lugar, que essas assinaturas não são filiadas, ou seja, as pessoas apenas declaram concordar com a criação de um novo partido, mas elas não se filiam, elas não criam nenhum vínculo com esse partido. E o segundo ponto é que, só após essa formalização do partido no Tribunal Superior Eleitoral, é que o partido passa a ter acesso ao fundo partidário, que está previsto lá no artigo 17 da Constituição também, e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, como também está previsto lá no artigo 17 da Constituição. Ou seja, o partido precisa ter esse registro para receber o dinheiro do fundo partidário e para receber o acesso ao rádio e à televisão, acesso gratuito ao rádio e à televisão. Lembrando que as regras a respeito do fundo partidário, elas estão aí a partir do artigo 38 dessa Lei 9096. E é importante destacar aqui, nesta Lei 9096 de 95, o artigo 41A, porque é ele que traz o valor, quer dizer, ele traz ali a distribuição do fundo partidário entre os partidos, e, basicamente, funciona da seguinte forma. 5% desse fundo partidário é distribuído de maneira igualitária a todos os partidos políticos brasileiros que têm registro no TSE. E os outros 95% do fundo partidário, eles são distribuídos de maneira proporcional aos partidos que têm deputados eleitos. Então, aquele partido que tem mais deputados eleitos vai receber, obviamente, mais do que o partido que tem menos deputados eleitos. Só a título de curiosidade também, neste ano de 2013, o fundo partidário, o valor, é quase de 300 milhões de reais. Então, desses 300 milhões de reais, 5% é distribuído de maneira igualitária entre todos os 32 partidos ao longo do ano, e os outros 95% são distribuídos de maneira proporcional ao número de deputados eleitos que cada partido tem. E, quem tiver interesse em saber os valores, basta entrar no site do TSE e procurar lá pelo fundo partidário, porque essas informações estão disponíveis na internet. Então, basicamente, gente, esse é o processo de formação de um partido político. E eu quero destacar aqui ainda o que diz o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Brasileira. Esse parágrafo 1º ele traz algumas coisas que são interessantes. Quer dizer, a primeira delas, que corresponde aí à primeira parte ou à primeira metade do parágrafo em si, diz respeito à autonomia partidária. Ou seja, os partidos políticos, eles têm total autonomia para definir as suas convenções, para definir os seus estatutos, os partidos têm autonomia para definir a sua estrutura interna, têm autonomia para definir como serão eleitos os seus membros internamente, quem será o presidente do partido, quem será o secretário-geral do partido, e por aí vai. Têm autonomia para definir suas coligações, que também são realizadas durante a convenção partidária. E aqui um pequeno parênteses, a lei eleitoral, ela traz a obrigatoriedade de realização das convenções entre os dias 10 e 30 de junho, 10 e 30 do 6, do ano eleitoral. Então, de 10 a 30 de junho do ano eleitoral é o período em que os partidos vão realizar suas convenções e, basicamente, nessas convenções os partidos vão definir quem serão os seus candidatos e vão definir com quais outros partidos farão as coligações. Então, essa primeira parte do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição traz essa autonomia. E a segunda parte, ela traz duas coisas importantes que vão trazer reflexo para a análise política dos partidos posteriormente, que são as seguintes. O parágrafo 1º do artigo 17 traz lá o texto de que os partidos não são obrigados a realizar a verticalização. Quer dizer, está lá sem a obrigatoriedade de candidaturas iguais em âmbito federal, municipal e estadual. Ou seja, não existe a obrigatoriedade de verticalização. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que um partido político, ele pode fazer o partido A, por exemplo, ele pode, no âmbito federal, fazer uma coligação com o partido B e os dois lançarem candidatos em conjunto. E no âmbito estadual, o partido A e o partido B lançarem candidatos de maneira separada, se opondo um ao outro. Então, quando esse parágrafo 1º do artigo 17 traz esse trecho, de que não há obrigatoriedade de vinculação de candidaturas, significa isso. Os partidos, eles podem fazer coligações em um âmbito, em uma esfera, como o exemplo que eu dei na esfera federal, e podem se colocar como opositores em outra esfera, que no caso do meu exemplo seria a esfera estadual. E a última parte desse parágrafo 1º, ele traz que os estatutos dos partidos que são registrados, lembrem-se, na segunda parte do processo de criação de um partido, como eu expliquei agora há pouco, a primeira parte é a civil, e a segunda parte é a política, propriamente dita, e nessa parte onde tem de ter lá as 492 mil assinaturas, o partido registra o seu estatuto, nesse estatuto precisa estar presentes, precisam estar presentes as regras, as normas de fidelidade partidária e de disciplina partidária. o que significa isso? Então, precisa ter claro que disciplina partidária corresponde ao controle que o partido faz sobre o comportamento do parlamentar, em outras palavras, suponhamos que exista uma legislação em tramitação e que o partido, um projeto de lei em tramitação, e que o partido então ele decida que com base na sua ideologia, com base nos seus princípios, ele vai votar a favor. O partido então defende a aprovação daquela legislação. O que que o parlamentar eleito, filiado a este partido, deve fazer? Ele deve votar a favor. Então, isso é a disciplina partidária, é quando o partido toma uma decisão, seja a favor ou contra alguma coisa, e o seu filiado ali, o eleito, que é o filiado parlamentar, ele segue a orientação do partido. A isso, então, se dá o nome de disciplina partidária. E fidelidade partidária diz respeito ao parlamentar não trocar de partido. Ou seja, se o parlamentar ele é eleito pelo partido A, por exemplo, lembrem-se, o mandato é de quem? O mandato é do partido, o mandato não é do eleito, o mandato é do partido, como eu expliquei no início desse vídeo, o cidadão vota no partido. portanto, se o mandato é do partido, o que diz a fidelidade partidária? Que cabe ao partido gerenciar a vaga. Então, se o parlamentar, o fulano A, ele é eleito pelo partido X, a vaga é do partido X, e uma vez que essa pessoa A saia do partido X, em tese, ele perderia o seu mandato. É importante compreender aqui o porquê da fidelidade da disciplina partidária do ponto de vista jurídico. E, inclusive, isso está presente também na própria lei 9096 barra 95, lá no seu artigo 15, inciso 5, e depois no artigo 25. Quer dizer, são aqueles dispositivos jurídicos que tratam da disciplina e da fidelidade partidária. E por que isso? Eu volto ao início desse vídeo. A principal função do partido é representar o cidadão. Então, se o cidadão é representado pelo partido, já que o cidadão vota no partido, cabe ao partido tomar a decisão em termos de aprovação ou não de uma proposta, de um projeto de lei, ou como o partido vai votar. Daí, a disciplina partidária. Se eu, cidadão, votei no partido A, cabe ao partido A dizer sim ou não ao projeto de lei, e, portanto, cabe àquele deputado que está exercendo o mandato em nome do partido A, votar conforme o que o partido A decidir. Daí, repito, a disciplina partidária. Do mesmo jeito, a fidelidade partidária. Se eu, cidadão, votei no partido A, e se o fulano lá, o deputado, ele é filiado ao partido A e ele foi eleito por causa do meu voto, se ele sai do partido A e ele vai para o partido B, em tese, ele deveria perder o mandato, já que a vaga é sempre direcionada ao partido. Então, repito, são elementos que estão presentes na Constituição, parágrafo 1º do artigo 17, e também na Lei dos Partidos Políticos, Lei 9096, lá no seu artigo 15, inciso 5, para ser bem claro, e também no artigo 25, esses são os dispositivos que tratam, então, da disciplina e da fidelidade partidária. Então, do ponto de vista jurídico, em uma síntese é clara, é a isso que se refere aos partidos políticos, ou seja, artigo 17 da Constituição e a Lei 9096. Agora, eu passo para uma parte que é a parte de análise do sistema partidário brasileiro. Quer dizer, o que que isso tudo diz respeito à política brasileira brasileira e, claro, também, ao direito? Ou, a que se refere, então, isso? Então, nesse sentido, a primeira coisa é ter em mente que, quando se fala a respeito de um sistema partidário, existem três critérios para se analisar um sistema partidário. O primeiro critério é o número de partidos, o segundo critério é a existência ou não da fidelidade partidária, e o terceiro critério é a existência ou não da disciplina partidária. Então, e isso, esses critérios, eles são sempre analisados tendo como base a busca pela governabilidade, ou seja, são três critérios, se um deles está presente, o sistema é fraco, se dois estão presentes, o sistema é médio, se três estão presentes, o sistema é forte, e esse fortalecimento ou essa fragilidade dizem respeito, repito, a análise da governabilidade, ou seja, se o sistema partidário for forte, isso vai favorecer a governabilidade, se o sistema partidário for fraco, isso vai prejudicar a governabilidade, lembrando que governabilidade é a capacidade do poder executivo de pôr em prática suas políticas públicas. Então, quando a gente olha para o sistema brasileiro, partidário brasileiro, a gente percebe que o sistema partidário brasileiro, ele é um sistema fraco, e por que ele é um sistema fraco? Porque existem, dos três critérios, o Brasil tem apenas um presente, vamos lá, o primeiro critério é o número de partidos, e como eu já comentei aqui nesse vídeo, o Brasil tem 32 partidos políticos, isso é um exagero por qualquer critério que se tem em mente. Por que que eu exagero? Necessário lembrar que os partidos políticos, eles têm programas específicos, ou seja, quando se fala em programa, a gente pode entender aqui como uma ideologia, então, em princípio, a função de um partido político é defender uma ideologia. Ok, e aí eu pergunto, a gente tem 32 ideologias diferentes? E a resposta lógica é não, basta olhar para os próprios nomes dos partidos políticos brasileiros, eu falei isso, falo isso nas minhas aulas, nesse momento a gente tem aí, dentro da Câmara dos Deputados, quatro partidos que na sua nomenclatura têm a ideia de defesa do trabalhador, trazem a ideia de defesa do trabalhador, existe o PT, existe o PT do B, existe o PDT e existe o PTB, ou seja, quatro partidos para defender o mesmo grupo, os trabalhadores, e aí eu pergunto, será necessário, são necessários quatro partidos para defender a mesma coisa? É claro que não, então a gente começa a perceber que o sistema partidário brasileiro, devido a liberdade presente lá na Constituição, ele vem proliferando o número de partidos nos últimos anos e isso é um ponto negativo, é um ponto negativo por quê? Porque quando a gente olha para a ideia de governabilidade, ou seja, eu vou analisar os partidos do ponto de vista da presidência da república, eu como presidente, se eu for presidente, se eu fosse presidente, para mim seria muito mais fácil administrar o país com dois, três, quatro partidos, e não com vinte e um partidos, como é o número de partidos que a gente tem hoje dentro do Congresso Nacional. Ou seja, eu, presidente, preciso montar uma base dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Eu preciso ter o apoio da maioria, senão eu não consigo governar. E esse apoio, ele fica muito mais fácil de ser obtido se houver poucos partidos. Imaginemos uma situação em que existissem apenas dois partidos. Como todo mundo usa como exemplo é o caso dos Estados Unidos. Olhando do ponto de vista positivo, se o meu partido tem maioria, fica muito fácil para mim para que eu possa governar ali tendo o apoio da maioria daqueles partidos. Agora, quando a gente olha para o sistema brasileiro, com 21 partidos, eu, presidente, preciso negociar com 21 partidos. Ou não 21, porque existe a oposição, mas eu vou precisar negociar com vários desses partidos. E, logicamente, que essa minha negociação vai ser feita com base em quê? Quer dizer, eu não posso argumentar que vai ser feito com base na ideologia, porque se a ideologia fosse algo importante para os partidos brasileiros, não existiriam tantos partidos. Então, logicamente, a negociação será feita com a distribuição de ministérios, com a distribuição de cargos, com a aprovação e a liberação de emendas do orçamento da União, ou seja, elementos que são lícitos, em princípio, não há nada que proíba isso, mas, ao mesmo tempo, podem ser questionáveis do ponto de vista moral, fora, logicamente, outras ações, aí sim, ilícitas, como aquela que deu origem à ação penal 470, que é o mensalão. portanto, quanto mais partidos existirem no sistema partidário de determinado país, pior vai ser a governabilidade, mais difícil vai ser a governabilidade, porque esse presidente, esse chefe do executivo, vai ter de negociar com um número muito grande de partidos. Além disso, e aí a gente tem, quer dizer, por que a necessidade de negociação? Então, a gente olha para a realidade brasileira hoje, hoje no Brasil, o partido da presidente da república é o PT, e este partido dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, é o maior partido, tem 88 deputados, quer dizer, considerando-se, nós temos 503 deputados federais, 88 dá aí mais ou menos 17, 18%, e aí, obviamente, o presidente ou a presidente não vai conseguir governar, sendo que no Congresso, na Câmara dos Deputados, ela tem o apoio nominal de 18% dos deputados, isso é óbvio. Para isso, então, é necessário fazer coalizões, e aí, volto ao problema já citado agora, de que as coalizões, como os partidos brasileiros, não são fortes na sua ideologia, as coalizões sempre vão ser feitas com base em interesses, nem sempre interesses lícitos, o que vai prejudicar então o sistema como um todo. O segundo problema dentro do sistema partidário brasileiro diz respeito à disciplina partidária, e aí eu relembro, a disciplina partidária diz respeito que está lá no parágrafo 1º, artigo 17 da Constituição, bem como no artigo 15, inciso 5, da lei 9096, é obrigatório que os partidos então tenham essa disciplina partidária em relação aos seus parlamentares, mas na prática no Brasil ela não funciona, ou seja, de maneira geral, não há um controle muito forte do partido sobre o parlamentar, e para entender isso é necessário aqui ir além da esfera jurídica e explicar ou passar aqui para vocês algumas outras situações. A primeira delas é a seguinte, o partido em tese a vaga é do partido, então em tese o partido é o eleito, mas na prática todo mundo sabe que não funciona assim, na prática a gente sabe que o cidadão brasileiro ele olha para quem? Ele olha para o candidato, e eu afirmo isso com base no resultado das eleições, quase sempre assim, na média, a gente tem que 10% dos votos são os votos de legenda, como se diz na mídia, e o que são os votos de legenda? São aqueles votos do cidadão quando ele vota só no partido. Significa dizer então que 90% dos eleitores, mais ou menos, vão votar pensando no candidato, e isso se associa ao sistema eleitoral brasileiro, fazendo então com que um candidato ele seja extremamente bem votado. E por causa disso, quer dizer, e aqui entendam a lógica, o cidadão ele vota achando que está votando no candidato, então o voto dele, quando ele digita lá o número na urna eletrônica, esse voto está sendo contado para o candidato, mas acima de tudo e antes disso, está sendo contado para o partido do candidato. Então o caso clássico, existem dois no âmbito brasileiro, muito conhecidos, que é o caso do Enéas e o caso mais recente do Tiririca. Em ambas as situações, o cidadão votou achando que estava votando no candidato, mas na prática não estava, quer dizer, antes de tudo o voto estava sendo contado para o partido daqueles candidatos. Então no caso do Enéas, um caso um pouco mais antigo, o Enéas teve aí mais ou menos um milhão e meio de votos. Só que esse um milhão e meio de votos não é um milhão e meio de votos só do Enéas, é um milhão e meio de votos do partido do Enéas. E aí, com base no critério eleitoral brasileiro, que está lá no Código Eleitoral Brasileiro, é a lei 4737 barra 65, entre os artigos 106 e 109 desse Código Eleitoral, com base nessas regras, as vagas são distribuídas para os partidos, outra comprovação de que a vaga é do partido, não é do eleito, E aí, então, a gente volta, eu volto aqui ao raciocínio, o Enéas, então, teve um milhão e meio de votos, os votos, então, são do partido, e com base nessas regras que eu citei agora, o partido do Enéas teve direito a algumas vagas. E quando se olha, então, para essas vagas, quem serão os eleitos? Serão os eleitos aqueles candidatos daquele partido que estão nesse número de vagas. Então, por exemplo, o partido do Enéas lançou lá 20 candidatos, o partido teve direito a 5 vagas, então, são eleitos os 5 mais votados daquele partido. E foi o que aconteceu naquela situação, ou seja, o Enéas lá com 1 milhão e meio de votos, os votos são do partido, então, o partido teve lá suas 5 vagas, e foram eleitos então os 5 mais votados. E o 5º mais votado do partido do Enéas naquele momento, obteve 275 votos, ou seja, a pessoa está eleita para representar uma parcela da sociedade com 275 votos, sendo que outros candidatos que obtiveram milhares ou talvez dezenas de milhares de votos não estavam eleitos, não foram eleitos, por quê? Porque o voto é contado em primeiro lugar para o partido. E isso tudo, essa volta toda, para falar sobre a disciplina partidária. Quer dizer, a partir do momento em que o cidadão brasileiro está votando no Enéas ou no Tiririca ou em qualquer outro candidato que os partidos sempre lançam, que são candidatos famosos, entre aspas, cujo objetivo é atrair voto para o partido, para esse somatório final, quer dizer, qual é a força que o partido vai ter para impor alguma coisa, para impor a disciplina partidária em relação a um deputado que teve lá o seu um milhão e meio de votos, por exemplo. Sendo que esse deputado, se ele se sentir pressionado pelo partido, ele pode muito bem trocar de partido. E aí vejam, usando, claro, como exemplo aqui, hipotético, o Enéas. O Enéas teve lá um milhão e meio de votos, então, ele tem esse um milhão e meio de votos. O partido, então, ganhou aquelas vagas, não por causa do partido, não porque o cidadão votou no partido, mas porque o cidadão, sem conhecer a lei eleitoral, votou no Enéas, no candidato Enéas, e por causa disso, o partido do Enéas teve direito àquelas vagas. Então, vejam, o Enéas poderia muito bem ter se colocado como o líder do partido, não líder formal, mas como aquela pessoa que vai fazer o que bem entender dentro do partido. Por quê? E aí, aqui, há vinculação com o próprio partido. O partido conseguiu cinco vagas e, ao conseguir cinco vagas, esse partido, ele está ganhando mais dinheiro do fundo partidário, porque, como eu falei anteriormente, o fundo partidário é dividido de maneira proporcional ao número de deputados que o partido tem eleito. Então, se esse partido conseguiu cinco vagas por causa do Enéas, esse partido, provavelmente, não vai impor sua disciplina sobre o Enéas. Porque o Enéas foi por causa dele que o partido conseguiu as cinco vagas, os cinco deputados eleitos. É por causa do Enéas que o partido, então, tem acesso, tem dinheiro do fundo partidário. É por causa dele, e quando eu falo que acesso ao fundo partidário é um pouco mais, na distribuição proporcional, é por causa dele, Enéas, que o partido tem direito a alguns segundos ou minutos a mais no horário eleitoral gratuito. E o Enéas sabe disso. Então, se o partido começar a exigir demais essa disciplina partidária, o Enéas poderia muito bem dizer, bom, você, partido, tem tudo isso por minha causa, então eu vou sair, porque eu estou me sentindo pressionado, porque eu estou me sentindo perseguido, eu vou sair desse partido e me filiar a um outro partido. Se isso acontecesse, o Enéas sai perdendo com isso? Não sai. E ele não sai perdendo com isso por quê? Porque aí eu volto lá para o cidadão. O cidadão votou no Enéas, erroneamente. Erroneamente aqui, não por ter votado no Enéas, é claro, mas por ter votado no candidato ou achando que o seu voto é do candidato, quando na verdade o voto é do partido. Então o Enéas não se prejudica com isso, não se prejudicaria com isso, porque ele sairia do partido A e iria para o partido B e o cidadão continuaria votando nele, Enéas, não mais no partido A. Então quem perde com isso é o partido. Então é por esse motivo que a disciplina partidária no Brasil ela nem sempre é posta em prática. É lógico que existem momentos em que ela se concretiza, mas eu diria que na maioria das vezes a disciplina partidária não é muito exigida do parlamentar. E além desse raciocínio todo colocado aqui, eu coloco um outro fato concreto da atual situação política brasileira. Ou seja, teoricamente, oficialmente, a presidente ela tem maioria dentro do Congresso Nacional. A sua coalizão de partidos numericamente lhe garante a maioria. Só que é estranho. Quer dizer, se houvesse a disciplina partidária e a presidente tendo maioria significaria então dizer que aquilo que ela quer ou aquilo que ela propõe ao Congresso Nacional seria aprovado, que ela tem maioria. Se ela tem maioria, então, o que que faz com que ela nem sempre consiga ver os seus projetos aprovados? Quer dizer, aí de novo eu volto, é a falta de disciplina partidária. é claro que existem outros fatores aqui, como negociações que ocorrem nas votações, eu não vou entrar no mérito disso, mas eu diria que um dos motivos também é a falta de disciplina partidária. Quer dizer, é notório isso, é fato isso, é sabido que membros parlamentares do PT votam contra a orientação do PT. É a ausência de disciplina partidária. E o que que é feito em relação a esses deputados? Quer dizer, até onde eu me recordo agora, nesse momento, um dos últimos casos mais conhecidos aí de expulsão foi o da Eloísa Helena, que saiu, foi expulsa do PT, com base nesse argumento de disciplina partidária, mas isso já tem alguns anos. Então, de maneira geral, o parlamentar, o deputado ou senador, quando ele vota contra a orientação do partido, nada ou quase nada é feito no sentido de punir esse parlamentar, e isso então fragiliza o sistema partidário. Portanto, a gente chega à conclusão de que no âmbito brasileiro, dos três itens, repito, número de partidos, disciplina partidária e fidelidade partidária, a gente só tem um, que é a fidelidade partidária, que está presente ou está definida na resolução do TSE número 22, 610, barra 2007. 2007. É uma resolução que o TSE lançou lá no ano de 2007 e que depois foi confirmada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que regula a fidelidade partidária, ou seja, regula a troca entre partidos. Mas, mesmo essa fidelidade partidária no Brasil, ela tem seus problemas ou ela tem suas falhas. Por quê? Porque essa resolução 22, 610 de 2007 traz algumas exceções. E quais exceções são essas? No caso, o parlamentar, se ele sair do partido A para fundar o partido B, ele não perde o mandato. Ou, se o parlamentar sair do partido A e justificar que ele está sendo perseguido pelo partido A e ele vai para o partido B, ele não perde o seu mandato. Se ele sai do partido A argumentando que o partido A alterou a sua ideologia original, ele vai para o partido B, ele não perde o seu mandato. E, ainda, quer dizer, se ele sair do partido A e for para o partido B e o seu partido original, o partido A, não for atrás daquela vaga, ele não vai perder o seu mandato. Então, a resolução, ela traz um mecanismo de perda de mandato, mas essa perda não é automática. E, do ponto de vista político, isso é muito ruim. E isso é muito ruim porque isso fragiliza a primeira função do partido político que é representar o cidadão. Quer dizer, se eu, cidadão, eu voto no partido A e aqui eu vou partir do princípio de que o cidadão vai votar pensando no partido. Então, se eu voto no partido A e o partido A, após as contas, os cálculos eleitorais, o partido A tem direito a 10 vagas e um parlamentar sai daquilo dali, sai daquele partido A e vai para o partido B e se nada ocorrer, o partido A tem direito a 10 vagas porque ele representa um número X de pessoas, né, mas ele vai ter, na verdade, 9. Então, nesse caso, ele está tendo menos representantes do que deveria. Então, aquela parcela da população que votou no partido A está sendo sub-representada. e, por outro lado, o partido B. Suponhamos que o partido B, com base no seu número de votos, tenha direito a 5 vagas e aí ele ganhou uma sexta vaga porque aquele parlamentar saiu do A e foi para o B e nada ocorreu. Então, nesse caso, o partido B, as pessoas que votaram no partido B estão sendo sobre-representadas porque elas teriam direito a 5 vagas, o seu partido, né, o partido B teria direito a 5 vagas, mas está tendo 6. Então, esses problemas todos, né, eles interferem onde? Eles interferem não apenas do ponto de vista da governabilidade, que aí seriam essas relações entre o executivo e o legislativo, mas elas interferem no ponto principal que é a representatividade do cidadão. E isso acaba se tornando um círculo vicioso. Por quê? Porque a gente cai nessa situação que é a situação atual hoje no Brasil de que, generalizando, é claro, ninguém vota pensando no partido. As pessoas votam pensando no candidato. Quer dizer, se a gente olhar de um ponto de vista um tanto quanto prático em termos de representação hoje, quando o cidadão se lembra do nome do candidato em quem ele votou nas últimas eleições, ele vai pensar no nome do candidato, não no partido do candidato. Ou seja, na prática, eu diria que hoje os partidos políticos no Brasil, eles não exercem a sua função de representação. Os partidos, eles então se tornaram um mero elemento para cumprir um pré-requisito constitucional, que está lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, que é a filiação partidária, porque os partidos, de maneira geral, não representam a vontade popular, portanto, os partidos não exercem a sua função de representação. E ao mesmo tempo, a questão de governabilidade, ela sai prejudicada porque a governabilidade no Brasil, ela acaba ocorrendo muito mais devido a interesses, nem sempre, como eu falei antes, interesses lícitos, muitas vezes interesses ilícitos, e não com base na ideia efetiva de representação ou de governabilidade ou de defesa de alguma causa. É claro que eu também não vou ser ingênuo de achar que os partidos vão defender causas e mais nada além disso. Mas existem certos pontos que poderiam ser explicitamente defendidos pelos partidos, eles poderiam aprovar propostas ou fazer propostas e não fazem isso. Quer dizer, e isso fragiliza o sistema como um todo. Porque aqui a gente começa a olhar, por exemplo, para a oposição. O que os partidos de oposição fazem no Brasil hoje? Quer dizer, primeiro, qual é a função de um partido de oposição? Não é só bloquear votações dentro do Congresso Nacional, mas é trazer propostas, trazer novidades, trazer inovações. Dizer, olha, o partido atual do governo está fazendo isso, mas eu, oposição, posso fazer aquilo e aquilo vai ser muito melhor do que o atual. Que é o que ocorre num país parlamentarista, por exemplo. E os partidos brasileiros, os partidos da oposição, não fazem isso. Então, essa fragilidade no sistema partidário brasileiro gera uma série de problemas e aí, desse ponto de vista, aqueles elementos jurídicos, eles acabam não sendo eficazes, eles acabam não fazendo aquilo que se propõe que, eu volto aqui ao início do vídeo, quer dizer, as duas funções que um partido deveria fazer, representar, garantir a representação e garantir a governabilidade, essas funções acabam ficando fragilizadas. É claro que, para entender por completo essa fragilização, é necessário também compreender como funciona o sistema eleitoral brasileiro, porque uma coisa traz reflexo na outra. Mas, essa parte do sistema eleitoral vai ficar para um outro vídeo. Eu espero que esteja clara essa questão dos partidos políticos no Brasil, tanto do ponto de vista jurídico, que eu enfatizei aqui muito mais a formação do partido, quanto do ponto de vista político, que é a análise do sistema partidário, do número de partidos, que nós temos em excesso 32 partidos, quando o ideal seria ter aí 3, 4, 5 no máximo, a disciplina partidária, que é o controle do partido sobre o parlamentar e que no Brasil de maneira geral não tem, e a fidelidade partidária, que é evitar que um parlamentar seja eleito por um partido e troque para um outro partido e continue exercendo seu mandato, e que a gente tem pela resolução 22.610 do TSE, mas que tem brechas para que possa haver aí a troca de parlamentares entre partidos. Então, espero que essas ideias estejam claras, caso vocês tenham alguma dúvida ou caso vocês tenham alguma sugestão de tema a ser falada, deixe aí nos comentários do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo se puder, e não se esqueçam também de curtir a minha página no Facebook, o endereço é www.facebook.com barra Prof. Mateus. Eu estou à disposição, deixem seus comentários e até a próxima. E aí Obrigado.